O espetáculo O Tesouro do Pirata Zumiro resgata por meio de números circenses parte dessa lenda que permeia o imaginário dos curitibanos. O projeto conta com oito apresentações online e gratuitas para toda a família. E para conversar com a gente sobre este espetáculo eu recebo aqui o diretor e dramaturgo do projeto Silvestre Neto. Olá Silvestre, seja bem-vindo ao ID. Olá, muito obrigado pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui para a gente poder falar um pouco sobre o espetáculo, divulgar esse show de circo que está bem gostoso para toda a família em curitibana e falar um pouco sobre essa lenda que também permeia a nossa imaginagem. E é justamente sobre a lenda que eu queria começar então a entrevista, começar por ela. É uma lenda de um cidadão britânico que viveu aqui em Curitiba no século XIX. Conta para a gente como é que foi adaptar essa história tão antiga para os tempos atuais, para colocar isso no espetáculo e aproximar também a história do público. Essa também conta uma... essa adaptação dessa lenda para o espetáculo de círculo também vem com uma história bem profunda por trás, porque a gente teve que adaptar o adaptado, por conta do espetáculo ter sido paralisado pela Covid. Então a primeira história que seria a base montada para se trazer a história mais profunda mesmo, ela foi alterada um pouco. Mas trazer essa história para o universo de ciência foi um desafio enorme, porque a gente tem que conseguir contar a partir de números de círculo e de performances do universo de ciência alguns momentos da lenda como um todo, né? Então foi um desafio enorme, foi bem bacana, mas durante o período que foi a pandemia a gente teve que readaptar para o online, né? Então a história inicial e a primeira adaptação, ela foi alterada, mas continua contando a história do pirata. E mata uma curiosidade, né? Ele foi um cidadão britânico que dizem que tem um baú aí com joias, mas ele era um pirata mesmo? Dizem... tem algumas... algumas... algumas vertentes dessa lenda, né? A principal é que... o primeiro que eu me baseei é a minha memória de infância, né? Para fazer a montagem. Então a gente lembrou das histórias que a gente escutava quando era criança. E se aprofundando um pouco na história, ela sim seria um cidadão britânico que teria matado um outro britânico, ou então ele fazia parte também ali do corpo de militares da rainha e acabou sendo um pirata militar fugitivo e sendo perseguido por outros... por um almirante e acabou indo pra cá, indo assim no caminho, achou um tesouro e teria ele escondido um tesouro desse nos túneis, um dos túneis aqui na capital, né? Também existe essa história bem legal de que o Curitiba tem diversos túneis subterrâneos aí. E nessa fuga, ele pôs esse tesouro em mãos, ele acabou deixando esse tesouro debaixo da terra em algum lugar na capital. Diz ele, diz as lendas, as partes mais fortes da lenda que seriam as mercês. Olha só, estamos pertinho aqui na TV Paranaturismo, né? Quem sabe tá pertinho da gente aqui também. Se tem uma pá aí, o irmão já vai ali procurar, quem sabe. Mas conta pra gente, então, adaptar isso pro espetáculo circense, você disse também adaptar pro online. Como que fica isso, principalmente essa adaptação pro online, sem ter essa interação com o público, que é uma característica muito marcante do espetáculo circense? Sim, é o circo, né? A arte do palhaço, em todas as arcas, elas dependem muito da emoção e da vivência da plateia estando no local onde está acontecendo, né? Então, não só o nosso espetáculo, eu acredito que boa parte dos espetáculos circenseis sofrem um pouco com essa adaptação pro online, porque a plateia está distante. Por mais que a plateia reaja ou demonstre sua emoção, o artista acaba não tendo essa relação direta com o que não consegue ver e sentir próximo do público, né? Então, isso está sendo uma adaptação e um período de crescimento muito grande pro artista circense pra poder compreender como fazer essa criação artística à distância. E no nosso caso, eu procurei adaptar o espetáculo pro online, trazendo também uma linguagem do audiovisual, pra que a gente pudesse fazer com que essa emoção chegasse mais próximo da plateia, né? Que está do outro lado da telinha aí assistindo. Então, tentamos fazer com que o espetáculo tivesse um caráter, assim, procurando uma linguagem do cinema, uma linguagem diferenciada no sentido de gravação e edição também, pra criar um produto mais do que simplesmente uma câmera filmando um espetáculo, né? Como que é pra você que dirige também participar do espetáculo? Dirigir e atuar é uma experiência fora do comum, assim, até porque pelas dificuldades de gravação, eu estar me dirigindo e atuando, às vezes, dá uma bronca em mim mesmo. Então, a gente se... é uma dificuldade, é bem difícil, mas o que acontece? Como esse espetáculo teve um caráter emotivo muito grande por nós, a emoção que foi passada no espetáculo é toda verdadeira, não há interpretação nenhuma, né? Apesar dos personagens estarem ali fazendo seus papéis, eu acredito que toda a emoção que estava ali foi de verdade, né? E pra quem não sabe, a gente vai explicar, né? Uma pessoa do elenco, o Marcos Gabriel, acabou se despedindo, né? Queria que você... acabou falecendo, não tá mais no espetáculo, mas ele continua presente dessa forma e é uma homenagem também, de certa forma, a ele, não é mesmo? Sim, por isso que eu disse que ele se retirou, né? Ele foi... partiu dele a ideia de fazer o espetáculo Tesouro Piratas do Mino de Salenda. A gente estava tentando achar um mote, um tema legal. E aí, cara, por que não contar a história do tesouro, do Piratas do Miro? E aí fizemos o projeto, né? Pra apresentar o circo da cidade e ele acabou falecendo de Covid, durante o processo de ensaio, na verdade. A gente estava ensaiando, foi paralisado, durante a bandeira vermelha, e nesse meio tempo ele faleceu, e o Denis, o baterista, que seria essa sonoplasta, entrou no lugar dele. E pra nós foi uma forma, depois que eu tive que refazer essa adaptação, né? Por isso que eu disse que foi a adaptação da adaptação, eu resolvi levar o espetáculo pra se fazer uma homenagem pra esse grande artista, grande amigo também. Eu já fico emocionado só de falar dele. Porque foi uma morte muito precoce, né? Ele tinha, como de tantos outros aí no país e no mundo, ele tinha 38 anos e era um artista, assim, numa crescente, numa história de vida, assim, impressionante mesmo. E ele estava desabrochando, crescendo, trazendo um trabalho muito legal. E esse trabalho no circo da cidade, eu acredito que seria, assim, um grande projetor pra ele, né? E resolvemos, então, fazer uma adaptação no roteiro pra que o espetáculo fosse, no final das contas, uma grande homenagem que ficasse eternizada, né? Pra esse artista aí, esse amigo maravilhoso que nós tivemos aí em Curitiba, chamado Marcos Gabriel Freitas, também conhecido como Palhaço Fidalgo. E pra quem quer conferir, tá curioso, explica pra gente como é que o público pode acompanhar esse espetáculo, o que é diferente, que tem homenagem, tem muita felicidade, conta uma parte bacana, né, de uma lenda de Curitiba. Conta pra gente como é que o pessoal pode acompanhar. E vai estar disponível no YouTube pra toda a família assistir um espetáculo bem leve e gostoso de estar assistindo com todas as crianças e seus parentes aí, tá bom? É bem emocionante, tá divertido, ele tá com caráter misterioso, então acredito que toda a família possa assistir e se divertir. Eu agradeço a sua disponibilidade em participar com a gente, divulgar um espetáculo, a gente deseja sucesso pra vocês. Eu que agradeço a todo mundo aí da TV e tá todo mundo convidado, inclusive vocês aí assistirem, tá bom? Muito obrigado por tudo. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Reforçando então, gente, no YouTube você confere até o dia 6, o espetáculo Circense, o Tesouro do Pirata Zumiro, um projeto incrível que traz a lenda curitibana do Pirata Zumiro como pano de fundo. Vale a pena conferir, é online e gratuito.